E aí galera, eu sou o EFACO do Soul de Jogos, estamos em definitivo aqui com a jogativa de Max Pay 3, jogando até fechar né, tá muito épico, obrigado todo mundo que tá dando joinha favorito na série aí, Max, que isso cara, Max, cara, você tá usando drogas velho, tá tomando muito analgésico aí Shams, que isso, olha só Cara, ah não velho, quem foi o Zé que zoou meus flippers aqui hein, só porque eu reinava no Tekken vs Street Fighter aqui mano, puta que pariu viu Eita velho Que isso Olha o cara velho, fazendo um belo sanduíche de presunto aí que o Shams gostou O que você está fazendo? Eu sou um doutor, eu apoio pessoas O que você está fazendo aqui? É fácil para você, escute, eu conheço pessoas, eles vão te matar, eu posso te ajudar, acredite-me, por favor, por favor O que você está fazendo? Eu tenho muito dinheiro, olha, olha, muito dinheiro Eu faço uma pesquisa importante, por favor Caralho Eita Olha o seu Jorge aí de novo Caralho Caralho Espera, espera, eu posso explicar tudo, tudinho Que porra que está acontecendo, cara? Não, não, por favor, pelo amor de Deus, por favor, não me mata Pelo amor de Deus, eu não, pelo amor de Deus, crianças. Não assistam isso, por favor Ah, eu não estou Não, só foi na gola, hein Ah Por tudo que Serrano me vaga, ele pagou o suficiente Por enquanto, eu tinha maior impostos a chamar É Rip Serrano Vou pegar a minha meia tranca Mesmo eu poderia achar o que Demolir Sal significou, esse bairro foi condenado em mais maneiras do que um Comandante Hamilton tá pairando aqui hein Para as tretas nesse prédio hein cara, que isso Ah eu falei cara, como é que você manda das tretas mano C4 Olha o pacote da felicidade hein É uma explosão de emoção C4, você vai atirar Como vou entrar nisso Dá para atirar? Ih, não dá para atirar cara Ah, agora dá Nigga filho Ah, vamos plantar, nice Esse daí é mágico cara, eu faço muito no Battlefield 3 isso aí Cadê? Tem uma aqui também, ah Já tem, já tem É nóis Ah, tem aqui ó NÃO TEM OU TEM OU OU Os maluco do Black Ribens aí Diogo Não! Pô, eu tô simbando na Magno. É, é nóis. Tá com uma granada. Ah, não tem um granada. Uou! A cabeça, Alex! Eu também, vou te matar! Eu também! Cover, cover! Reload! Tem ninguém vivo, hein? Tem ninguém vivo e vai tomar no pipi. Vai tomar no pipi. Pipi. Esse daí nunca mais vai ser pai, hein? Pelo menos meus visitantes têm sido muito gentis para deixar a porta aberta. Agora sim, velho! Puta que pariu! Também, né? Você não pode não ver algo. Mas você pode desligar o efeito. Era hora de ver qual tratamento de VIP me esperava no pão de casa. Eita, velho! Sniper! Olha os malucos! Só camperando, velho! Fudeu! Como é que eu vou passar? Correr! Bullet time correr! Ai que cacete! A barrage! Barrage! Mata você e quem tá atrás de você! Headshot! É, cara! As minhas jogatinhas no Sniper Elite aí. Eu coloquei vídeo no canal. Você vira para alguma coisa, né, cara? Lá em cima. Não! Mais! Não! Jéssica! Tomando pipi! Saca o shot! Oh! Segura, cara! Que isso! A maluca! Ah! Ah! Não! 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 Você vai conseguir eles! Caramba! Tô falando que só tem camper nesse jogo! Nossa! Pulmão, velho! Cada vez que eu comprei, teria ido realmente caro. Se eu fosse plantar o resto desses explosivos, eu tinha que fazer agora! Eu tinha que fazer agora! C4! Caralho, esse aqui! Coloca uma C4, hein! Atacar o bagulho! Pega uma e tranca, mec! Puta merda! Bom, voltamos, voltamos! Acabei de matar os caras aqui atrás! Scumper! Nossa, velho! Cada vez que eu comprei, teria ido realmente caro. Se eu fosse plantar o resto desses explosivos, eu tinha que fazer agora! Nice! Ai, caralho! Eu não sei de onde que vem! Ah! Nossa! Fui no óculos, cara! Qual que é o replay tirando o óculos aí do maluco, mano? É, Gião! Perdeu! Perdeu! Perdeu na bala, velho! Esses caras não estão ligados com o seu suporte agora, mano! Que é só dropando os kits! Tem que colocar aqui! Mais! Fique à vontade, Max! Beleza! Beleza! Por aqui que eu vim, né? Tem ali também pra colocar... Que que é isso, Max? Tá chorando, cara? Fique à vontade! Essa foi a última das explosivas. Eu só esperava que fosse suficiente para levar o bairro. E todo o mal que acabou. Fique à vontade! 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 Quem quer tomar um golpe? Fique à vontade! Fique à vontade! Você vê o que é isso? Vamos, alguém? Quer ser um herói? Eu não tenho nada a perder. Vamos fazer isso! Que porra que está acontecendo aqui? Senhor Neves! Que que é o seu problema, cara? Meu problema? Meu problema? Você sabe o que é o meu problema? Você está mudando os humanos em pó! É o que é o meu problema! Eu não sei o que você está falando, Americano! Tudo que eu sei é o que eu ouço sobre você! Você, guarda-se para os Brancos? Eles são todos mortos! Você ajuda os pobres! Hoje, muitos deles mortos! Você é um herói Americano propriamente! Pelo menos eu tento! O importante é tentar, Max! Mas o importante mesmo é vencer, Max! É verdade! Você acha que você fez alguma diferença? Você acha que desistir esse legítimo business venture é ajudando alguém? Legitimate? Você está roubando os órgãos de pessoas! Nós pagamos tudo! Nós temos o record! Então, as pessoas podem vender seus corpos? Seu coração? Seu coração? Você está louco! Você está louco! Você está louco! Você está louco! Nós mantemos as pessoas seguras na cidade! Decentas pessoas! Seguras! Eu conheço muitas pessoas poderosas! Bem, suas pessoas poderosas não vão te ajudar fora dessa, amigo! Que é assim? O que é isso? O que faz o facebook? O que faz o facebook? O que faz o facebook? Não! É isso? Aos! O que faz o Leandro? Nossa, velho Corre, Max Corre, 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 corre Pra cá Oh, não, Jessica, não, Jessica Sai, sai Puta merda, travei Calma, gente Calma Fica na Jessica aqui É nóis Pegar essa metranga aqui dos deuses também, né Tá vivo ainda, velho Cacete Olha os caras, velho Muito camper Cacete Tira Lá Mais É, cara, muita triste O vídeo tá ficando muito grande Eu vou ficar por aqui Espero que tenham gostado O joinha é meu favorito Tira que atenção, favoriu Tira 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 Tira